Música E a segunda, né, Partido Undertim, Partido Republicano no Partido Democrático Cristão, marca a presença e o programa Grande Entrevista Nebihalau e Estúdio 2 ZM Antif Beboradili. E a ocasião, né, Partido Tolo apresenta o programa importante Sina Nebihato Realiza, que se transforma o povo Timor-Leste Atuúkun. Presidente Partido Undertim, Francisco Guterres Manubuí-Hateten, Partido Undertim, se o povo Timor-Leste vai morir de ter o programa Prioridade HAT. Desenvolver e progredir. Quando o povo vai muito, o sector privado vai muito, o Partido Autónomo, a ideologia não é essa, mas o objetivo não é ir. O povo vai morir de ter. Então, o povo vai morir de ter. Também ainda não é, mas Undertim não é plano de programa. Cari, povo mauberé, povo território tomaca, juventude e território tomaca, cari. Apoio para Undertim, 2021, mas Undertim é a maior plataforma do governo da Underti Nacional. Lá os entendimentos, para Narasalindá, para Partido Unial. Então, a maior plataforma do governo da Underti Nacional. Precisamente, a vida, Pembangun, político, econômico, sociocultura, segurança e defesa. Saíram na sala, agora, a área política, agora, a área política, vice-secretária-geral, Partido Republicano, Teresinha Pires Moss, afirma, que o povo tem confiança, que o Partido Republicano se implementa o programa também, que a área política adeja, que o povo se alcança, que o povo se atende. O programa do Partido Republicano O programa do Partido Republicano O programa do Partido Republicano O Partido Republicano O programa do 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 Partido Republicano